Oi gente, tô aqui de novo pra dar mais uma dica pra vocês. E o nosso papo de hoje é com a sandália que é a cara do Brasil. Essa aqui ó, a Ipanema. Vocês conhecem o modelo da Trocatira? Então, agora a sua Ipanema pode ser várias em uma só. Muito bom, né? A Ipanema Trocatira é ótima porque ela combina com diferentes ocasiões. E você ainda pode adequar o seu look de acordo com os tons das tiras que vêm na sua sandália. Bacana, né? Então eu separei alguns looks pra vocês e espero que vocês gostem. Vamos ver quais são? Se você for à praia, por exemplo, você pode colocar essa sandália aqui com a saída de banho mais neutra. E aí você fica à vontade pra usar em cores de biquínis bem alegres. E pra quem acha que não dá pra ir pra festinha de Ipanema, tá enganado, viu? Se você colocar essa sandália aqui, por exemplo, com a t-shirt e um shortinho jeans, você tá pronta pra ir pra aquele churrasquinho com os amigos. A Ipanema Trocatira é uma sandália ótima pra você usar no dia a dia porque ela é muito confortável. Pra ir pra faculdade, por exemplo, você pode colocar essa sandália aqui, aí você combina com jeans e uma camiseta e voalá! Tá pronta! E aí, gostaram? São lindas, né? Então não perde tempo e compra logo a sua Ipanema Trocatira. Tem em qualquer loja esposende. Semana que vem a gente volta com mais dicas aqui no Vem Que Tem. Até mais!